Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último, repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Rush 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 Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e estamos no segundo dia do Inktober. E a arte do desafio personagem será feita com esta estética, com esses materiais, com esta proposta também. Por quê? Por que não? Eu já tô com tudo aqui na minha frente. Eu seria uma bobeira não fazer isso. Galera, neste vídeo aqui eu tentei me inspirar um pouquinho mais em elementos que eu vi na finalização com tinta do Jake Parker, né? O cara que inventou essa parada toda aqui do Inktober. E ver onde isso me levava, né? Eu tentei usar um pouquinho mais aquela caneta do Brush Small, que é aquela que tem uma pontinha flexível que simula realmente um pincelzinho, né? E eu ainda tô com um probleminha até pra fazer funcionar, mas eu acho que eu aprendi bastante coisa neste daqui também. A ideia desse desafio, personagens, era criar quatro deles, né? Três híbridos de humanos e peixes e um deep one, um ser aquático peixoso meio humanoide aí, né? São cidadões de Innsmouth, uma cidade onde isso vem acontecendo classicamente. É uma história de HP Lovecraft, né? Tem um livro, A Sombra, sobre Innsmouth. E eu tentei utilizar um pouquinho disso pra fazer o desafio, porque é legal, eu gosto de Lovecraft, mas eu não me aguentei, pessoal. Essa ideia tava na minha cabeça e eu tive que deixar o elemento de terror de lado pra fazer algo um pouco mais cômico. Eu visualizei no meu cérebro esse primeiro rapaz aí, um menino peixe com seu cabelo lambido, quase um menino gótico ali, né? Um típico rapaz adolescente, meio rebelde, que só fica no celular o dia inteiro e... Meio revoltado com a sua condição de ser de uma família de peixes. Então eu acho que seria muito legal botar pra fora essa possibilidade, né? Você pode ver que ele tá de regata, shorts e chinelo, o que significa que ele está em um passeio. Ele está num passeio à praia com sua família. Então daí dá pra gente criar os outros personagens, né? Depois dele, eu parti para criar o nosso Deep One, aquele realmente ali, aquela criatura mais peixosa, um pouquinho maior, onde eu sabia que dava pra treinar algumas texturas diferentes. E algo que eu gostei foi essa tentativa de criar escamas do menino, e eu tentei reproduzir essa estética também no ancestral dele, pra ver o que rolava. E eu acabei sendo bem fiel ao meu primeiro rascunho feito de exemplo para a imagem do desafio também, né? Aqui, eu ainda não tava me sentindo super confortável com a caneta ainda. Eu sentia que ela parecia muito grande pro nível de detalhe que eu queria fazer. E isso é algo que eu ainda tô começando a entender. Onde que eu preciso parar, pegar outra caneta com uma outra espessura pra fazer outro tipo de detalhe, né? Porque a gente tá aqui trabalhando com materiais que tem essas especificidades. O caso contrário, né? Seria uma outra ferramenta, tipo uma caneta, aquela caneta que tem aquela ponta, né? De bico de pena, onde você consegue variar a espessura de uma forma um pouco mais precisa. Aqui ainda, eu tô meio que tendo que entender. Ah não, esse tipo de coisa eu preciso fazer com uma outra ferramenta. Então, eu ainda tô aprendendo a trocar entre os meus brushes aqui, neste programa digital papel, que não é digital. É, eu tô confuso, não tem o que eu tô a dizer. Gente, me ajuda, eu tô morrendo aqui. Eu não consigo, não consigo, não tem histórico. Não tem nada, é muito difícil. Ó gente, a pior coisa é organizar as paradas no papel. Eu sempre aumentei a minha tela, dei um crop ali. Aqui eu não consigo, eu tenho que fazer as coisas e encaixar no papel. Isso é muito difícil. O máximo que eu fiz foi utilizar aquela 0.1 e de vez em quando a 0.5 ali pra fazer alguns detalhes no corpo. Mas ainda assim, eu acho que eu poderia ter usado uma estratégia diferente. E eu acho que no próximo eu vou tentar fazer isso de uma forma um pouco mais funcional mesmo. Agora, você pode reparar em algo que eu estou descobrindo e que este será o meu maior problema nesse treco todo do Inktober, que é a falta de planejamento na hora de fazer algo tão indelével quanto um trabalho com tinta, né? E eu tenho que encaixar mais personagens na mesma cena e tem que tudo dar certo, né? Então, ali no meinho deles eu coloquei a irmãzinha, aquela bebedinha super fofinha, que era pra ser literalmente ali, né? A versão bem bebezinha. Ela ali com o seu cabelo horripilante com certeza assustaria todos os amiguinhos da escola, mas ainda assim é um charme e um amorzinho de pessoa. Basta você conhecê-la. Então, pessoal, analisando bem, essa turma aí é quase como se fosse uma família só, né? O Deep One ali, como é provavelmente uma criatura muito, muito, muito antiga, este peixe deve ser o bisavô, o tataravô dessa turma aí. Acho que toda a cidade deve ter, tipo, aquele é o tataravô de quase todo mundo. E quem sabe, né? O passeio na praia aí com o avô, uma coisa reconfortante, né? A Grêmio não parece tão velho. Ele é bem mais velho que você imagina. Muito mais velho mesmo. E na esquerda eu decidi fazer ali uma outra moça, e essa seria, acho que, a única pessoa que tá animada de verdade com esse passeio. Trouxe até uma boia, mesmo que algo desnecessário. Imagine, por suas características peixosas, deve ser uma boa nadadora. E uma roupinha de mergulho, igualmente desnecessária, já que a pele dela é basicamente adequada ao ambiente aquático. Mas ainda assim, não podia fazer ela pelada, né? Ou podia, talvez. E, logicamente, um penteado fashion, eu acho que faz parte aí, né? Uma lateral da cabeça raspada, alguma coisa assim. É só uma família diferente. E eu imaginei ela também como a mãe desses dois aqui. E o pai, não está incluso na imagem, seria um humano não híbrido, né? Um carinha ali mais normalzinho, mais ser humaninho completo. E eu acho que fica muito engraçado essa ideia de... Imagine aqui um cara normal que faz parte dessa família super diferente, né? Eu acho que seria divertido. Um negócio meio família Adams, né? Eu acho que dá pra brincar com uma ideia tipo essa. Eu acho... putz, eu fico realmente imaginando, pessoal. É uma sociedade moderna, onde os humanos e híbridos de peixe, né? Estão inseridos ali. O que que não daria pra fazer com uma história com isso, né? Eu imaginei o menino ali, o rapaz, sentado numa toalha na areia. E perguntando pro tataravô peixe dele, que tava ali sentado. Vozão, tu sempre morou aqui nessa praia, eu não aguento mais essa cidadezinha. E o vozão responde... E o menino... Nossa, eu não sei ainda porque que eu tento falar com você. E a mãe aparece do nada, andando ali com sua boia toda animada. Vamos nadar, gente. Honre as suas origens. Simbora, sai da areia. Vamos, 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 vamos. E a irmãzinha já animada... Vem, mano, larga isso. Vamos pegar no pé dos banhistas, né? A gente dá só uma puxadinha pra baixo pra ver como é que eles reagem. Ele ainda não contente, diz... Quando eu deposar o Facebook debaixo d'água, eu vou, tá? E a mãe retruca... Tem um motivo de eu não ter te comprado um celular à prova d'água. É pra você largar disso. Daria pra desenhar uma história, hein? Eu gostaria. Pessoal, eu senti que muita coisa deu certo aqui. E que havia falhado no Dr. Octopus. Mas no próximo, vamos mandar ver ainda mais. Eu sinto que eu tô melhorando. E vou começar a utilizar muito melhor esses materiais. E essa é a nossa família de Innsmouth. Ali, ali, os pessoalzinho meio híbrido de peixe. Um peixoso, um peixoso velho. Pessoal, tá dando muita vontade de fazer uma página com a historinha deles. Será que vale a pena? Eu não sei. Vamos ver o que acontece. De qualquer forma, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Valeu e falou! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri